Em Cajazeiras, teve uma tentativa de feminicídio dentro do IFPB. O ex-marido de uma servidora entrou no local e atacou a mulher com uma facada no pescoço. Ele foi preso. Um ex-companheiro de uma mulher aqui em Cajazeiras lhe desferiu um golpe de faca por não concordar com o fim do relacionamento. Ele teve a audácia de ir até o local de trabalho dessa vítima, no IFPB aqui em Cajazeiras, pulou o muro do IFPB, foi até a sala onde a sua ex-companheira trabalha e lá desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço. Lamentável, lamentável mesmo, mais uma vez, ter que relatar fatos dessa natureza, de homens covardes que se avoram no direito de propriedade sobre suas mulheres ou ex-companheiras. Ele foi preso em flagrante delito pelos vigilantes da UFPB, encaminhado pela Polícia Militar até a Polícia Civil, onde foi lavrado o seu alto de prisão em flagrante. A ex-companheira foi socorrida pelos bombeiros, já recebeu alto da América, se encontra bem, graças a Deus, e ele foi encaminhado ao presídio aqui em Cajazeiras, onde aguardará preso a decisão da Justiça. Tomara que fique preso agora, porque essa mulher já tinha procurado a polícia, já tinha solicitado medida protetiva, e aí ele foi e cumpriu as ameaças. Em nota, o IFPB disse que o fato não aconteceu em sala de aula e que não foi presenciado pelos estudantes. Todas as providências legais estão sendo adotadas. Ainda em nota, o Instituto prestou solidariedade à servidora vítima de violência e se colocou à disposição para acompanhamento do caso e também para dar o suporte necessário a ela.